Voltando com a chefe Ana, olha o Supermax dando esse take aqui da nossa laranja. Chefe, colocando então a raspinha de laranja lá no nosso risoto que já acrescentou a abobrinha. É o toque final, o perfume da laranja levantar. E agora vamos servir nosso risoto pra você poder ver que ficou maravilhoso. Agradecendo, Ana, pela força, por você estar aqui com a gente, viu? Volte sempre. Olha, gente, maravilhoso. Meninas, Karina, Kelly, querida Vânia, muito obrigada pela companhia de vocês. Olha que linda essa sala, com essas mulheres lindas, maravilhosas. Só o que a gente pode dizer. Muito obrigada, querida. Obrigada. O contato das nossas convidadas, você acompanhou durante a entrevista, a participação delas. Não deixe de entrar em contato, não, tá bom? A chefe Ana também, querida. Muito obrigada. Obrigada a você. Olha, nosso risoto tá maravilhoso. Supermax, que tem que lindo, hein? Abobrinha, olha o que você tá vendo. Abobrinha, manjericão, a nossa carne seca. Ah, o perfume da laranja, né, Ana? Ficou tudo de bom, gente. Vocês são maravilhosas. Maria, nós não esquecemos de você e vamos continuar em oração por você, tá? A sua vitória é a nossa, Maria. Fica pertinho, tá? Beijo no coração, então. Beijo, meninas. Obrigada por tudo. Paz. Agora é a sua vida já não vale a pena. Que tudo se perdeu, então. Jogado está seu coração. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.